Bom, voltando para a nossa tampa, na parte onde eu descobri que anteriormente alguém tinha aplicado um pouco de massa plástica, eu lixei ao máximo a superfície de forma que eu conseguisse verificar exatamente qual era o problema aqui. Não existe nenhum problema de oxidação, ninguém aplicou a massa em cima de algum furo ou de alguma parte pudre. O que é um bom sinal, eles usaram a massa simplesmente com a intenção de nivelar. Então o que eu vou fazer? Agora que eu já tenho certeza de que não foi feita nenhuma aplicação de massa em cima de uma parte pudre, o que eu vou fazer? Eu não precisaria ter retirado a massa, eu estou retirando ela para demonstração no vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a massa novamente na mínima quantidade possível, mas o necessário, para que a gente consiga ter uma superfície bem nivelada e que no final não vai existir diferença dessa superfície para do outro lado ali. Tá bom? Aí vai o que? Vai o seu tato, a sua perícia na hora de lixar e a sua paciência para tentar deixar a superfície da mesma forma que da outra. Então aqui está a minha massa plástica, eu vou preparar só o pouquinho que eu vou usar. Ela é misturada com o catalisador, ou seja, ela tem uma reação química, a secagem dela vai ser não por evaporação, mas por reação química. É um processo irreversível depois que você pingou o catalisador. Na lata tem as instruções da quantidade que você tem que misturar e você tem um tempo relativamente curto para fazer a aplicação da massa. Você pode considerar ir estourando uns 4 minutos depois que você estiver com ela preparada, porque ela começa a endurecer e no processo de secagem aí ela acaba aquecendo. Então aqui é uma coisa que se você nunca mexeu com a massa, você precisa praticar antes, olha. Terminando de misturar. Eu sou canhoto, então provavelmente eu vou fazer as coisas ao contrário do que a maioria faria. Agora você vai mostrar aqui. Então aqui você não precisa ficar tentando colocar só onde estão os buracos. Pressão constante até embaixo. Depois que você passou uma vez, você consegue passar de novo. Pelo menos por pouco tempo. Você não é um... Não precisa achar que você tem que ser um escultor, que tem que ficar perfeito na primeira. É um serviço difícil. Um funilheiro de verdade aplica isso daqui em uma passada só e rápido. Então se algum funilheiro de verdade estiver assistindo eu aplicar isso aqui. Eu apliquei de forma a nivelar o melhor que eu posso a superfície. E um pouco mais, claro, um pouco mais do que vai ser necessário. Faltou um pouquinho aqui. Quanto menos você deixar desse tipo de rebarba aqui, mais fácil vai ser depois para secar. Tá certo? Então praticamente aqui no primeiro passo está pronto. Não precisa se preocupar se você precisar aplicar uma segunda vez. O detalhe da massa, ó. Aqui eu já acabei de aplicar, agora eu vou ficar falando sobre a massa. Aqui eu já acabei de aplicar. Então eu vou tirar tudo que eu puder da espátula, porque senão depois vai ser difícil. Aquilo ali que eu deixei ali no cantinho já não vai mais ser usado. Tá bom? Então aqui eu já apliquei. Em questão de uma meia hora ela vai secar e ela já vai estar pronta para o lixamento. Essa é uma massa um pouco mais, um pouco melhor do que uma massa comum, ela é um pouco mais fácil de ser lixada. Então essa massa em particular, ela pode ser aplicada, vocês viram que tinha chapa exposta, vocês viram que tinha fundo, tinha tinta. A superfície estando nivelada da melhor forma possível e bem lixada e limpa, você pode aplicar que ela vai aderir a todas as superfícies aí sem exceção. Desde que você esteja com a superfície livre de óleo. Tá bom? Então agora a gente vai esperar isso daqui secar, em torno de uma meia hora, quarenta minutos. Hoje está bastante frio, então talvez demore até um pouco mais. Na hora que ela já estiver seca, aí a gente já vai poder lixar a peça. Se existir algum detalhe, algum defeito que precise de uma segunda aplicação, a gente já vai fazer a segunda aplicação. Terminando essa parte, teoricamente a parte que você pode considerar que seria a parte do funileiro, que seria o nivelamento das superfícies aí e para mandar para a pintura, termina. Aí vai entrar o processo de pintura. Então daqui a pouquinho a gente vai voltar com isso daqui já seco e já lixado. Bom, a massa que eu tinha aplicado ela já secou. Já se passaram em torno de quarenta e cinco minutos. Aí eu peguei uma lixa, dessa vez o lixamento a seco da 3M. E eu fiz o desbaste do excesso de massa aqui. Sempre respeitando o nivelamento principal da peça aqui. Então aí é uma questão de o que vai prevalecer aí a tua habilidade, a tua paciência e o cuidado que você vai ter na hora de lixar. Tá bom? Não esquece de lixar os vincos aqui, depois você passa a mão em tudo. Ver se o resultado ficou aceitável. Por exemplo, aqui não vai aparecer no vídeo, mas ficou uns furinhos de massa. Aqui, mais para frente, a gente vai passar mais alguma coisa aqui para preencher esses furinhos. Então vocês viram que aqui tinha, antes de eu aplicar a massa, tinha metal exposto, tinha fundo, tinha tinta, tinha todo tipo de superfície. Eu nivelei da melhor forma possível e apliquei a massa plástica. Por quê? Porque ela vai grudar em tudo e não vai reagir com nada que estava aqui nessa superfície. Pré-requisito, tem que estar absolutamente livre de óleo e de água. Então agora que já está colado, aqui uma outra lixa do lixamento a seco da 3M. Agora uma 220. Agora com a mão, sem fazer força, eu posso fazer o quê? Eu posso quebrar os riscos principais da outra que a gente tinha passado. No começo, em algum outro vídeo anterior aí, eu falei que tanto você poderia usar o lixamento convencional, que é úmido, ou o lixamento a seco da 3M, que é um pouco mais caro, mas tem algumas vantagens em relação, principalmente a tempo. A desvantagem é essa poeira, que vai soltando. Então o que eu estou fazendo aqui? Aqui a peça já está praticamente pronta para receber agora o próximo passo dela, que vai ser o fundo. Então eu vou lixar a superfície toda em movimentos circulares e depois a gente já vai ver qual vai ser o próximo passo. Todos os passos que eu faço aqui, numa oficina ruim, o próximo passo sempre vai ser a pintura. Então depois, na verdade, um mau profissional, ele não ia nem remover a massa que estava aqui, ele só ia dar uma lixada com aquela primeira lixa, ia lavar a peça e agora ele já estaria com a peça pronta para jogar tinta. No caso, o que a gente vai fazer futuramente aí é o poliuretano. Então você dá, é sempre importante, cada lixa que você usa, a gente começou com a 120 para dar um desbaste em toda a tinta antiga, depois a gente passou para 220 ou 240. Aí quando eu percebi que aqui a gente tinha um problema na massa, eu voltei para 120 ou 150. Aí eu optei pelo lixamento a seco, porque eu não tinha demonstrado ainda e é uma opção sempre. Tanto faz a massa ser lixada com água ou a seco, se for o lixamento a seco, você tem que usar a lixa compatível. Tá bom? Então agora o próximo passo, depois da limpeza da peça, a gente vai partir para o próximo passo, que vai ser a aplicação do fundo. O fundo, eu vou usar o fundo poliuretano, que é para dar uma base bem sólida e estável para o que vai vir aí pela frente. Tá joia? Então, próximo passo, eu vou lixar a peça em movimentos circulares por inteiro e contra a luz eu vou ter que ver exatamente o mesmo padrão de marcas de lixa. Ou seja, eu vou estar usando uma lixa mais fina agora, em relação a essa 120 ou 150 que eu usei aqui. Eu vou estar usando uma lixa mais fina em movimentos circulares. Então, eu vou repetir, aqui é um processo alternativo, lixamento a seco é uma alternativa que você tem ao outro processo. Você não precisa fazer os dois, você vai fazer ou um ou outro. Eu estou fazendo os dois porque essa é uma peça de demonstração. Então, qual que é a desvantagem dessa daqui? Essa daqui vai ficar uma poeira, pavorosa, dependendo de onde você estiver você vai arrumar uma confusão. Tá bom? Então, o lixamento a úmido é mais tranquilo porque a sujeira já vai na água e na verdade é como se fosse um pó e que não vai prejudicar nada. Tá bom? Então, até o próximo. Tchau. Tchau.